E aí pessoal, beleza? KF aqui com vocês mais uma vez, com o Sanod, e nós vamos falar de novo sobre os tiles. Dessa vez, caixinha nova, dungeon. Vamos falar um pouquinho sobre esses tiles aqui que a gente, pelo menos eu gostei muito. Se você tá vendo esse vídeo primeiro, nós temos um outro vídeo em que nós mostramos tiles que são produzidos da forma semelhante a esse, só que com o tema cidade. Aqui é o tema... Luva de papel, não sequer tem alguma informação relevante aqui, arte da frente e tchau. Mas tem o grafismo, que é o grafismo de D&D, pra que você reconheça que é material oficial. Então, a caixa de novo, caixa de papelão duro, boa, serve... Ela tem um grid na frente, tem um grid no fundo, e na lateral você vê essa arte aqui que tem umas colunas. Então ela em si, só a caixa, além de acondicionar as suas tiles, ela serve pra usar como um... Como eu falei da outra vez, um terreno elevado. Então você pode ter aqui um negócio, você pode usar o fundo da caixa... Me engane a tampa dessa aqui, hein? Só pra mim. Então você pode usar o fundo dessa... A tampa... E dizer que tem um degrau, e usar a caixa que é um pouco mais alta e dizer que tem outro degrau, e fazer de forma que isso aqui seja uma escada. Ou que são vários níveis de qualquer coisa, fazer de conta que aqui tem dois metros, três metros... Enfim, tem que usar a imaginação. Então a caixa, além de acondicionar bem o material, ser relativamente resistente, não vai aguentar muita pancada, obviamente não vai aguentar água, né? E a gente possa procurar não estragar pra você. Mas ela vai ser ver, inclusive, no jogo, se você tiver um pouquinho de imaginação. Lembrando que esse grid da caixa, ele por si só já é o maior grid do conjunto. É, é. Não vai ter nenhuma peça maior que esse grid aí. A gente colocou aquele grid que a gente já fez a resenha aqui, só pra gente mostrar pra vocês, caso queira comparar alguma coisa. Desculpa o brilho aí na tela, acho que quando eu der essa posição ficou melhor. Tá. Então, eu já vi essa caixa aqui, mas o Sandor não viu, ele tá vendo agora. Pois é. Mas esse aqui tem um grid que é muito versátil, né? A começar tem uns tiles aqui bem inusitados, que são esses semi... Esses... Não é nem um semicírculo, é um quarto de ciclo. É um quarto de ciclo, né? Pode ser usado em conjunto com esses outros aqui, que também são, né? Você pode fazer... Você consegue formar uma sala circular. Os tiles sempre obedecem àquela temática de ter dois lados, né? Um lado, teoricamente, na maioria deles é mais simples e outro com algum detalhe. Então, aqui você tem uma parede, nesse outro você não tem. Você pode usar em conjunto aqui, por exemplo, esse aqui tem uma parede. Se você usar em conjunto com esse outro aqui, que é uma escada, você pode dizer que existe essa escada por fora e tem uma parede dividindo esses dois ambientes, né? Então... Olha, que legal. Você normalmente... Põe as escadas aqui, ó. Normalmente você vai ter nele aqui chão de caverna e aquele chão de cartela ou de forte ou de dungeon, não sei lá, como é que você quer classificar. Sempre com alguma diferença. Esse aqui, por exemplo, tem limitações nessas duas extremidades e esse aqui tem limitações aqui com saídas. Então, são bem versáveis. E tem... Adoro, né? Tem muita coisinha no cenário, né? Tem... Eu tô vendo aqui... Restos de mineração, tem alguns ossos largados no chão... Tem esse file aqui que é enviesado, né? Que é bem legal, porque você pode ter uma comunicação aqui pra ter sido escavado por um besouro, um bicho ou foi até mesmo prisioneiro pra fugir de um calabouço ou sei lá, mas um buraco. E ele é... Ele é... É assim, ó. Está aí pra ser usado assim, né? É enviesado, né? É assim. Bem bacana. Tá meio na moda agora. Eu tenho visto aí muita gente que produz tiles e produz mapas fazendo assim a coisa meio enviesada. É porque o pessoal percebeu que arquitetoricamente não faz sentido você construir corredores em L. A pessoa sempre vai buscar o caminho mais curto, né? Mais fácil de construir. Afinal, se hoje em dia é difícil construir um negócio, imagina... Na época medieval. Ô, KF, e esses tiles com esses ícones, runas e... Aí você tem os hieroglifos aqui que podem ser usados como magia, né? Marcação de magia. Por exemplo, esse aqui tem os mesmos hieroglifos, só que de um lado azuis, do outro vermelho. Então você pode dizer que o personagem... Você faz o que você quiser, né? Uma sugestão que eu penso de causar, tipo... Você tem esses aqui que são azuis e aí por acaso alguém pisou em cima ou desencadeou uma armadilha, alguma coisa assim, uma maldição. E aí você vira, eles ficam vermelhos. Aí só isso já é um apelo visual, já... Deixa o jogo mais interessante. Tem detalhezinhos com altares. Tem detalhe, tem o chão simples. E tem detalhes como uma estátua, né? Tem sempre aquela visão que eles chamam do ponto de vista do... Do bird's eye. Eles chamam do ponto de vista do pássaro. Que é como se fosse visão 90 graus direto pro chão, né? Planta abaixo, né? É, mas é que eles chamam... Eles chamam esse línguinho de bird's eye. Bird's view, bird's eye... Alguma coisa assim, como se fosse um pássaro voando aí, olhando pra baixo. Aqui eu tenho um que eu achei legal também, que se você vai ver o nosso outro vídeo sobre cidade, Você vai ver que eu vou falar sobre a versatilidade desse tile Pra ele ser usado não só pra jogos de D&D, pra Tevotop, Como também pra jogos de miniatura de combate. Porque tem a simbologia pra terreno difícil. Eu achei isso muito legal. Tem a possibilidade de você utilizar o material pra muita coisa, não só pro RPG. E aqui vai seguir basicamente duas temáticas. Um, que é a caverna natural, com a caverna irregular, né? De várias formas. Com vários tipos de detalhes, tipo, com um ninho, com ovos, Eu não sei se tá pra ver direito. Aqui são pedras, pode ser um desmoronamento, alguma coisa assim. E a outra temática é o chão quadriculado normal, como esse aqui, né? Da dungeon. Eu acho que isso aqui é uma junção, né? Como se uma parede tivesse desmoronado. E a intersecção entre as duas coisas, né? É, intersecção. Essa é a palavra que eu queria falar. Conjunto também vale muito a pena. Eu vou botar depois o preço aqui, vou pedir o Vinicius pra colocar o preço aqui na tela. Vocês, obviamente eu comprei fora, isso aí é em dólar, não tem aqui no Brasil pra vender. Também não encontrei na Amazon brasileira pra vender. Eu só encontrei na Americana. E quando eu pedi pra entregar aqui em casa, por alguma razão de chino, Mesmo ele já tendo entregue várias coisas, Ele disse que não estava encontrando meu endereço, que meu endereço estava errado, e aí voltou. Aí, eu só consegui comprar porque eu viajei. Essa versão nova aqui da edição, saiu três conjuntos de tiles novos. Um é o da cidade, O segundo é esse aí, que é da dungeon, E o terceiro é o que eles chamam de wilderness, Que é como se fosse área externa, Então, é floresta, é gramado, é estrada de pissarra, essas coisas assim. Então, seria um ambiente, vamos dizer, fora da superfície, fora da cidade. Esse aqui tem umas portas, né? Tem, tem porta, e aí tem essa aqui, ó. Essa aqui é a porta fechada, Essa aqui é a porta fechada, e quando você vira a porta aberta, então, serve pra ambientação, como a gente já falou, né? Cara, o que eu achei muito legal nesse aqui, é que ele tem uma versatilidade muito grande, de cortes de tile, então assim, você vai ter todo o material aqui pensado, de uma forma que você vai poder utilizar aqueles tiles circulares, que o KF mostrou no começo do vídeo. Muito bom, cara, muito bem pensado, e tem de tudo, tem buraco, tem escada, barril, cachorros, porta grande, a porta grande fechada, escada de madeira, e tem até nuvem, como se fosse um armadilho, ou algum efeito mágico, né? Tem aquela nuvem, meu, lilás roxo aqui, pode ser veneno, pode ser, pode ser um armadilho, e você também tem, ó, escadinho, bagadá, tem muita coisa, tem muita coisa, vale muito a pena. Eu achei, assim, a única coisa que eu tenho pra falar, é que esse conjunto aqui, ele tem, ele tem regiões menores, que o conjunto que nós mostramos anteriormente, ele... Mas ele tem mais peças medianas, de 4x8, ele tem muito mais dessas, do que peças grandes de 8x8, porque eu acho que são mais versáteis, é melhor você ter assim, que você consegue distribuir da forma que mais facilmente você redistribui, E dá pra, pra ter uma reutilização maior, né? Porque quando você tem uma coisa que, ela é grande, você vai utilizar ela com um objetivo, algumas vezes, quando você tem uma coisa pequena, que dá pra você mudar a forma dessa coisa, várias vezes, essa reutilização, ela é, também, poxa, camas, camas, dormitório, é, um show. E, ó, uma estátua, um caldeirão, muita coisa boa, muita coisa boa. O outro, infelizmente, a gente não conseguiu adquirir, mas nós temos esses dois pra mostrar. Se você tiver que comprar um deles, três, eu recomendaria o Dungeon, que é mais fácil de você usar, mais versátil pra você usar. Se você puder ter outro, aí eu recomendaria, eu acho que é mais fácil você usar o do ambiente externo, né, da floresta, aí do escampado, do que o da cidade. Mas, como a gente não tem ele, não tenho como dar certeza dessa recomendação. Quanto ao material que nós temos em mão agora, que é que você medir dele, vale a pena? Se você tiver o dinheiro, vale a pena. Porque, com o dólar do jeito que está, com o preço do jeito que está, e com a burocracia que é pra isso entrar no país. Lembrando que nós estamos em junho de 2018, e nesse momento, o dólar está a 4,4 reais. 4,4 reais. Material recomendado, muito bom, versátil, qualidade do material é boa, esse material aqui, ele também dá pra utilizar com o... Canetinha, só tem a sua caneta própria, porque apaga, né? É, pincel de quadro branco, pessoal, não vai usar permanente. Pelo amor de Deus, não usa pincel permanente, porque senão você vai estragar seu material. Então, assim, recomendo, se vocês quiserem, vale a pena. Se você cuidar, é um material que vai durar muito tempo, ele é muito versátil, e como eu disse, dos três, o melhor é esse. Beleza? Show de bola. Você nos encontra nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram, aqui na casa do KF e no YouTube. Valeu, falou.